E aí, pessoas! Beleza? Bora jogar aqui Wani-Chan-Bara. Olha, achei bem legal o jogo aqui. Bora, história, tem um novo jogo, né? Ah, não. Estou jogando no Hard? Vamos pôr no Hard, velho? É vida louca, velho. Beleza. Bora jogar no Hardcore, então. O que é, o que é o homem que se enganou, que é o homem que se enganou. Os espíritos do mundo com os espíritos, estão no mundo, e estão se preocupando. Mas eu, não sei o que a mundo. Eu, antes de uma mulher que foi morta, Eu estava procurando o meu pai e o meu irmão, e eu estava procurando o meu irmão e o meu irmão. Então, eu recebi o meu nome de Rei. Eu estava procurando o meu irmão, e eu estava procurando o meu irmão. Eu acho que você pode me dar um papel para dar um papel de minha família. Eu tenho um papel de fazer uma apresentação de um papel de rei, e eu já tinha um tempo. Mas eu não estou com certeza. Eu também estava com um papel de rei que eu estava com um papel de rei, e eu estava me deixando de me despedir. Quando eu me lembrei. De repente... A mensagem de Itzu foi lançada. Tem que marquetear né velho, tem a Twitch lá também né, viu aquele ângulo bom lá... Chegou os zumbis mano! Estou gostando do jogo, yeah! Por favor, dê-me a força! Tá, começa um fight mano! Calma aí bichão! O jogo tá mó legal velho! Deixa eu limpar a espadinha né! Aê! Aê! Boa! Aê! Aê! Fnish! Éh! Fnish! Tá aí, dá uma bananada, mano. Boa! Ah, dá pra dar de novo! Ah, deu dano, velho! Não para de parecer bicho não, velho! Ai, caralho! Essa vai ficar matando mesmo! Ah, dá pra dar counter no jogo também! O problema é fazer o counter! Ai, caralho! Ah, não! Errei! Ae! Acho que já era agora! Mas como dizia ali, né? Segue lá na Twitch, nos Discord aí na descrição, entra lá também! E é isso, mano! Que jogo espetacular! Que jogo espetacular! É isso aí! É isso aí! Ae, Aya! Ae, você já está na casa, mas... Ae... 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 Preciso importantíssimo! Ok, vamos para o Hospital então! Impressionado... Ae, para dar o dash... Parcôrmo... ok, tem ação de parcôr... Boa! Um deficião! Um lugar muito bom agora... O que é que você põe uma gente à vista? Não é mesmo? Agora sim, vários zumbis... ah, é... dá pra dar dodge? Ok... Já sei, né? Só tinha que lembrar de usar... Há! Ai... Eu não conto isso, ai... Ah, fizemos o botão errado. Ah, fizemos o botão errado. Ah, não foi o counter. Ai. Genocide. Que isso, velho. Cara, é muito jogador, né? Terminou a última feira? Rank V. Espero que seja bom. Ha, ha, ha. Level Up. Já foi pro 5, mano. Que isso, na primeira já. Liberou nova técnica para Aya. Level Up. Ah, se eles fossem um status para aumentar ataque. Aumentar ataque, né? E se for ataque, né? Aqui tem coragem. Vamos pro próximo e tudo, que tá da hora. Tá muito bom o jogo, velho. Oh, essa visão. Ih, é o boss. Primeiro boss, então. Acabei de me arrepender de pôr seu ataque. Vamos lá, grandão. Ah, eita. Ah, assim. Pá, 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 pá. Ai, cara. Ai, cara. Calma aí. Acusou a pôr. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Tá um party certo, velho. E aí. Aê. Tomei, gente. Um counter. Aê, otari. Agora vai, mano. Peguei o jeito do counter, velho. Pô, foi o counter, viu, velho. Aê. 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 Não foi, velho. Pouca vida, velho. Fudeu, né. Ai, cara. Quase eu morri, velho. Ah, errou. Quase falecendo, velho. o homem se esquivar meu chapéu ai ai morre mano nois mais bicho agora eita 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 ai o like modo berserker aumenta o ataque e a velocidade dos ataques eita eita a a sai e e o Ah, acho que entendi como é que eu quero a vida... Sozinho... É isso, mano! Acho que a gente vai voltar, velho! Ah, tá aqui já, velho! É isso, Jô! Calma, Jô! Primeira vez jogando, velho! Não é que o hard é hard, velho? Não! Não vou quitar, velho! Vamos lá, velho! Vou lá direito, vai! Ai, cara! Ai, cara! Dá conta, Jô! Ué, vou zê, Jô! Ué, vou zê, Jô! Essa pança gorda aí, velho! Toma, vacilão! Essa pança gorda aí, velho! Porra, porra, porra Padre meu né Ah, é um Zanjo Não foi né O jogo é realmente hard De novo velho Tá, eu sou né Tá, eu sou né Ele vai dar um pouco de conteúdo Ele vai dar um pouco de conteúdo Eu, eu estou com a cara Agora, eu estou com a cara Eu vou saber A cara A cara É, eu vou dizer Não está indo, velho! Aê! O que é isso, bicho? Agora ele fugiu, velho! Tem como ocupar a vida? Não tem como, itens... Deve ter, eu só não tenho itens, tá vendo? Não tem nada de equipar, velho! Não, não tenho suficiente... Ah, dá pra pegar sim, velho! Vamos pegar aqui? Cinco, né, velho? Tá embaçado o bagulho! Itens, vamos curar! Agora sim! Muito boa essa parte, velho! E aí E aí E aí E aí É, agora vai! Agora tenho vida, né, velho? E aí Aí ele chegou? Não, é da lá! E aí Sai, sai, sai! Ah, levei três tapas do bicho, velho! Ah, levei três tapas do bicho, velho! Tem que curar de novo, velho! Mais um assalto, tá bom! Não foi o counter, levanta! É isso, mano! Tô Aí Pacilão Sai de perto dele, né? Aê! É, não tô presa, velho! Eu estou com um queima. Vixe! O que é isso? Meu deus, deixa eu curar. Aí todas as curas vão embora. Não defendeu? Ai, caraca, levanta! Não blocou, o que é isso? Ah, errou. Não foi! Levanta, levanta, levanta! Levanta direito, velho! Caraca, velho! Estou quase morrendo, velho! Morre, mano! Aê! O que é isso? Estou toda ensanguentada, velho! Caraca! Decided! O que é isso? Sabe o que eu perdi tanto assim? Ai, sangue! Acabou, Levanta! Obrigado, Levanta! Eu tenho que instalar o app da Aya no celular. Se você usar, você pode comprar um item que sempre. É claro, eu vou te dar dinheiro, mas... Sim, sim. Levanta, obrigado. Como é isso? ... ... Nota V! Não acho que V vai ser bom, não, mas... Morri muito, velho, sério. Level up! 7! Mais um! Mais um! Nois! Não, não, não! Nesse que eu quero não, nesse que eu quero não! Nesse que eu quero não! Vou tocar ataque de novo, velho! Aqui tem coragem... Neste! ... ... ... ... ... ... ... Tem algum tipo de sincronismo? Exatamente. Ah, dá pra procurar HP na estátua. Ok. Mas já foi mais de 20 minutos de vídeo, vou encerrar o vídeo aqui. Se gostou deixa aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilha o vídeo, tem a Twitch lá, segue na Twitch. Tem o Discord aí na descrição. E é isso, valeu, falou!